E tu, bro? Jay! 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 Dê-me lá, brá! O que acontece com Rappers & Mons, bro? New School, como é que tá pra ti, man? Tipo, pra ti? É, mano, difícil ele mandar mensagem pra um gajo da New School. Tipo, o programa desse gajo, esse gajo estaria bem nesse beat. Ah, mas esse gajo, brá, ele não vai responder. Não vai ser que ele não quere. Ou talvez esse gajo vai fazer scream, vai postar, fazer um beat com ele. Como é que é? É pá, de todos que eu já curti uma cena e gostei, sempre mandei uma mensagem tipo, Ê, bro, tu, estás a ver? Não vejo necessidade em não fazer isso. Se não responder, é fechou. Tu, pelo menos, disseste o que estava já. A ver, naquela hora, apreciaste, gostaste? É. Mas, tipo, quando você não grama, tu não dizes. Se eu não gosto, não vou dizer. It's like, eu não sou amigo daquela pessoa. Então, você não quer ajudar o gajo, bro? Não, vou dizer uma cena. Por mais... Sabe, esse é um erro nosso que, na maioria das vezes, nós só aparecemos para elogiar. Mas, eu, se quiser dar uma crítica, será para alguém que está, tipo... Será que é alguém que é próximo a mim? Estás a ver? Estás a ver um gajo que tu não conheces. Nunca falaram, não tem interação contigo. E, de repente, tu estás a dizer... É, bro, mas essa cena tinhas ter feito assim, não sei o que, whatever. Por mais que tu queiras dar uma crítica positiva, vai parecer hate. E, também, tipo, men... Ya, bro... Não vejo sentido. Mas, não, é mod. Ah, gajo que canta o maninho mal, bro? Muitos, bro. É. Novo, a escola está poluída para ti. Não está. Agora... Não, mas... Isso é um assunto que... Não, não, bro. Quero entender, bro. Não, mas... Mas, não, não está. Quando tu perguntas... É que não são todos que cantam bem. Estás a ver? Ya, isso é verdade. Ya, é verdade. É verdade. Não são todos que cantam bem. Mas, o gajo que canta mal tem que parar, tem que fazer o que. Tem que ir para o estúdio. Tem que ir para o estúdio. Para este estúdio aqui, para aprender, mano. O gajo que canta mal, ele... Bro, se me prepara. Que canta mal, bro. Vem para o estúdio, mano. Vem para este estúdio. E tipo, quando um gajo grava mal no estúdio, bro. Sendo que você está toda a rota no estúdio, então viram gajos a gravar, mano. Quando um gajo grava mal. Sabem, bro. Eu vim aqui, e esse gajo disse, bro. Essa puta acha que ia dizer. Esse gajo disse, bro. Essa puta está gravando mal, bro. O gajo vem me dizer, tipo, bro. Essa puta está gravando. É, mano. É Kim. É? É Kim. É! É Kim evoluiu. Eu lhe disse, mano. É para só dizer. É Kim. É Kim. É Kim. É Kim. Quando és com o Bruno Michel. É. É Kim cantava. Ah, foi cá, foi cá. Kim cantava mal. Mas canta bem, mano. Cantou muito. Espera lá. Ela depois ter vindo comigo, veio ter convosco pessoalmente sozinha ainda. Não, ela veio gravar. Não veio ter conosco. Ah, damn. Não sei se você não veio com minha amiga, pessoal. Porque eu já sei. Esse estúdio aqui, bro, não é bom, mano. Isso é vêm com tua dama. Tua dama vem marcar uma sessão sozinha. Qual é a cena? O que é isso? É uma empresa, como qualquer outra. Então, ela pode marcar consulta no ginecologista contigo amanhã sozinha. Então... As dama... É tua dama, bro. Que, que, que? 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 É dama dele, bro. É tua... Ah, eh, eh, eh. Queremos ouvir também. Não, não fala. Não, 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 não. É tua dama, bro. Nem sei de quem nós já falhado. Mas gostavas dela? Gostaria de ver quantas dela. Ei, quer uma dama, bro. Se tal que ela já miúda, então. Ei, não. É tipo, bro. Mas como é que foi tua reação a Oliveira aqui? Tá. Hein? É, não, bro. É tipo, via gaja. É tipo, é, não, bro. É tipo, é, tipo... Essa gaja existe, bro. Essa gaja existe, bro. E está com quem? Está com os cantores. É uma pessoa normal, bro. Como qualquer um. E tipo, bro, que é só para uma cena? Essas damas que vêm falar com vós, que vêm falar com vós porque querem estar aqui, querem dar uma foto contigo. Querem o que essas damas, bro? Eu falo. Pelo menos das que já apareceram para mim, porque gramaram do que eu fiz. E depois... Umas continuaram como... Amigas? Fãs. Ah, fãs. E outras... Batemos papo, normalmente. Nunca houve nada além disso. Além disso? Sim. Mas se uma fã viesse para o estúdio, bro. Alright. Viesse para o estúdio e dissesse que ia ficar contigo. O que que tu faria, bro? Ela acorda do nada, vem gravar e depois... Aqui mesmo no estúdio, bro. Espera. Eu estou aqui, ela aparece e entrega-se para mim no primeiro dia que eu lhe venho seguir. É, no primeiro dia. Ela já vem falando contigo no WhatsApp. Ah, vem falando comigo. Epa, vai depender. Estás a ver? Ah, é tua namorada. Ela com... Que namorada? Tua namorada, bro? Não, bro, não tenho. Não tenho namorada? Não, bro. Ah, é tipo... Faz parte do projeto também? Tipo, não ter namorada? Não, tinha por acaso. Só que... Tô, não tem. Tiveu de show ou tiveu de show? Eu... Fleurava com outro dia e eu metteu pé. Você prestava com cantor ou com gajo? Não, com gajo, tipo... Ah, goddamn. Bro! Man, wata fack pra ti, bro! Wata fack pra ti, bro! Meu grand-mame chute ti, bro! Diga-me a cena, bro. Meu grand-mame chute ti, bro. Eu também já não grame de ti! Essa é a música de cantor! Não se rouba, música de cantor, mano. Isso é errado, bro. Isso é errado. Ei, bro, como é a cena, bro? Qual? Eu vi vídeo da dama de jim a ser batida na bunda, bro. Você é esperado? Foi uma cena, mano, velho, pô. Ah, você tem uma razão a bater, bro. Nada, mas para ti, o que é que tu tens sobre isso? Fala de respeito. Fala de respeito? Não, tu foi falando de respeito da parte do nigga que fez isso. É baixo, gajo, pô. Como é que tu tá a pegar? Niga, anda excite até não ser contacionado. Muita fala de respeito. Não só por ser dama de jim, mesmo se fosse dama de qualquer um. Como alguém... Mesmo se não tivesse namorado, como é que tu bate o rabo de meu Deus na rua? Não fica bem. Não, esse é dama do palco, tanto faz. Ah, ela não gosta, mano. Epa, ela não gostou. Ela não gostou. Não, é que qualquer uma não gosta. Você tem que ter que chutar do fundo da tua dama. Mano e crazy. Mano e crazy, bro. Mas tipo, se eu fosse gajo, ia meter no gajo. No gajo? Ele tinha que meter mesmo. Um soco. Eu não ia mandar embora, só. Ah, bro. Vai meter um soco no gajo. Não, eu ia contar mesmo. Então, espera. Cada um é cada um. Ah, sim, é verdade. É verdade. É verdade. Ele deve ter seus princípios. Tipo, entendeu? Eu ia me respeitar. Não podemos pensar que ele ia agir. É menos homem. Você é mais homem que ele. Exatamente. Sim. Por que? 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 Não ouviu? Não ouviu? Não ouviu? Ah, não vamos repetir a pergunta. Não, eu não percebi. Você meteria a tua vida nesse mundo de twerk? Tipo, baby, estou a lançar. Não, mas tu estás a distorcer as cenas. Ele não meteu a baby a twerkar. Só estava no palco com ele. Ela simplesmente estava tipo, na vibe. Ah, estava na vibe? Não, não. Não, não. Não, não. Ah, então para que é normal? A tua vida foi pro show? Muito normal. Muito normal. Muito normal. Ah, ok. Então a tua vida também aparece nos teus vídeos? Nada. Nunca se deu caso de ter uma namorada que apareceu nos meus vídeos. Ah, tipo, não valeu a pena meter namorada? Nada. Longe disso. Nunca se deu caso de ter uma namorada que apareceu. Ok, brá. E outra cena, pessoal. Nunca se deu uma cena, bro. Vocês, bro, vocês já tiveram um beef com um artista? Há um artista que vocês não gramam do gajo? Pode não dizer, mas manda lá uma mensagem para ele. Tipo, bro, eu não gramam de ti. Vocês têm esse gajo? Não, eu não tenho. Não tens? Não, eu não tenho. Já recebi o beef. Mas não, não há espaço para essas cenas de mim, bro. Num mundo artístico, não há espaço para isso. É normal. Eu tenho que esperar receber. Mas nem sempre precisa ir voltar a mandar, né? Ê, brá. Você mandou beef para mim, bro. Não, se encadão é encadão. Eu estou a falar de mim. Ah, estou a falar de ti? Ê, nada. Mas, bro, calma lá, mano. Tu não mandas beef por quê? Porque o gajo que manda beef para ti não merece resposta. Também. Não oferece sensibilidade a mandar um beef para ti. Como é que é, Sam? Ju, não muda nada. Sim, um gajo bate bunda da tua dama. Você quer bater? O gajo? Um gajo que manda beef. Quando me manda beef, não me fere. Sabe por quê? Porque eu sei que os gajos dormem comigo na cabeça. Os gajos têm incomodado com sucesso. Então, é uma boa cena. Você está fazendo por um gajo. Tipo, se você não está fazendo nada, vão te mandar beef para quê? Você manda beef para quem está a fazer, mano. Então, é um sinal de que está a fazer a cena. E também tem uma parte boa do beef. Tipo, ok, tu mandas beef para mim. Há pessoas que não me conhecem. Basta escutar o meu nome lá. Vão ficar tipo, bro, esse nigga está a falar de quem? Mas está a falar maldete de gajo por quê? Exatamente. Principalmente se notarem que eu sou um gajo que, epá, não tem stress com ninguém ou algo assim. Tá jovem? Eu ganho fãs. Ok. Mas, bro, vocês não te importam se um gajo fala mal de vocês. Não é nada para vocês. Até agora, alguém está a falar mal de ti. É, mas eu não estou vivo. É, mas não é só se tu te importas com todo mundo que fala mal de ti. Como é que seria a tua vida? Epá, eu acredito que gajos fazem beef. Olha, um ano de novo, tipo, mais um beef. Mais uma forma de... É porque, tipo, o rap em si cresceu muito a base disso. Tá jovem? Vários artistas, aqui, não só aqui... Mas o beef é bom, beef, é saudável. Faz parte do game, ainda mais do rap, tá jovem? Não, beef é saudável. Mas isso depende de cada artista. Nem todo mundo tem o espírito de, ah, vou responder errado e tudo mais. Mas cada um sabe como é que faz essas coisas. É, nice, bro. Mas, eu quero saber em termos de parcerias. Se já tiveram parcerias com mulheres. Ahn... Como é que é vossa cena com damas? Como é que é gravar? Eu tive experiências de gravar com damas. Tua cara não gostaste? Ah, bro. Goddamn, bro. Por quê? Ah, não sei. Essas damas... Não, por acaso... Por acaso, eu tenho uma amiga super talentosa. Ela me acerta nas notas. É Jennifer. Um abraço. E a Jennifer tem uma experiência também porque... Estuda música, tá sabendo? Ah, ela estuda música. Tem uma experiência que você não tá percebendo, tá sabendo? Consegue me acertar. Eu tinha que ter ela acertar, mas ela é que me acerta. Então... É super top trabalhar com ela. Eu sei quando trabalho com ela é hit. É hit. É hit. Antes do momento eu volto, eu já sei que é hit. Uau. Só de ela entrar. E aí, mas... Trabalhei com a Débora também, portuguesa. Foi uma cena super top. A galera já participou do... Voz dos Idos de Portugal há 10 anos. Tem uma experiência muito... É, dá uma palavra. Você tá dizendo que tá fazendo beats com uma galera de 40, 30 anos. Trinital. Trinital. Wizzy! Baby! Wizzy, Wizzy, Wizzy! Mas, bro, Wizzy, você grama de damas de que idade, pô? Da minha idade. Ah, o gajo tem segredos. Mas, bro, vocês já pegaram uma dama através da música? Esse gajo aqui, bro. Já, já. O gajo virou o bebê na cena. É, eu quero saber, bro. Eu quero saber, bro. Já, bro. Não, música... Música é porta para qualquer coisa, sempre. Hum. E a música sempre foi... É, pô, não podemos fazer de... Mas não podemos usar da música como porta para pegar mulheres, sabe? Não, mas tipo, ya... Ya, né? O braço faz a música. Não, não faz a música? É, bro, it's crazy, bro. It's crazy. Mas, eu quero saber mais uma cena, bro. Tipo... Ahn... Nova Escola. Tá a vir. Vocês tão a vir. Projetos. Mas, eu ouvi que vocês têm projetos de janeiro... A dezembro. Ano tá preenchido. Tá preenchido. Mas, bro, eu quero saber... Os beats que vocês acham que são os melhores beats, bro. Em que fases vocês fizeram? Porque estavam tristes, estavam felizes. Todas vezes o song tá tocando fundo. Ahn... Eu... 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 Posso aumentar? Pode aumentar, Jay. Ei, só... Foda. Acho que assim tá bom. Hum... E aí, esse som eu... Eu quando fiz... Hum... Tava... Um açozinho ali, tipo com a cabeça pra baixo. E do nada, ele só me veio... O som veio... Do black, mano. Do black, say. Eu fiquei tipo... Pô, lá... É um vlog que eu nunca usei. Tá sabendo? Fiquei tipo... Fiquei tipo... Qual é a cena? Então... Até parece que estudei ser um espírito, mano. Então, já... Quando fiz esse som... Tava muito... Tava no outro mundo. Feeling... Tava... Antes tava down. Tava down. Tava down. Então... Veio essa cena. Tá sabendo? Então... Por isso que o título é Emotions. Tava... Como as emoções são minhas. É... É por aí. Mas tipo, bro. Hum... Para quem acompanha as tuas letras, bro. Você acha que você... Tudo aquilo que você lança num beat, bro. Tipo... Tudo aquilo que vocês... Metem num beat. É o que acontece de verdade, bro. Tipo... Cês tem aquela cena de... Ah, bro. Eu beijo a gaja. Tiro a roupa da gaja. E ela fica louca. Cês tem a cena de russos beats? Espera. Desse jeito cê tá falando é feio. Desse jeito... Desse jeito cê tá falando é feio. Desse jeito cê tá falando é feio. É, ok. Mas falando tipo... Tipo... Tua lingerie bonita. Tens uma boca. Tipo, não sei o quê. Hum... É tipo... Ei, Joe. Tua a dormir contigo na cabeça? Hum... É claro. Mas acontece, bro. Acontece. 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 Então, é normal. Você também um dia zangar com tua dama. Discutir com uma gaja na rua. Tua dama. Fazer uma música logo. É mesmo. É mesmo. Legal. Uma música chorar também. Pô, moro Tiago. Vanta pra mim, baby. É normal. Não se sente. Mas ok, bro. Uma dama que... É... Sôr do brô. Uma dama que não vos conhece, bro. Tipo, não vos conhece e tal. E tu... Já... Podes fazer uma música pra ela... Ahn... Para ela namorar com vós. Pode fazer cena, bro. Namorar com nós três. Não, eu tô aqui, bro. Espera. Hum... Não. Paquera, mano. Ah, paquera é melhor cena. Paquera. Paquera só. Mas ok, bro. Tipo, eu sinto que vocês são mais ninguém aliados, sabe? Quero saber se você já... Uma dama juntos. Puxa. Esse gajo... Esse gajo é mais ninguém demoniado, pô. Eeeeh... Pô, eu sei bem se tu te souxin. Tch, 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 tch. Não. Tu, se me que vê com gajo... Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Não, bro. Vi são gajos de leal, man. Eu sinto que você sente... Jalei, ela tá de metendo coisa de mesmo buraco. Eh, não. Bro, tipo, eu sinto que vocês são gajos que são unidos. Se contam toda cena de ponta a ponta, bro. Um grandmother, cio que sãolease deام. Tch, uff. 10 estando de metal e vencer masa com duas co �as, brô. Tch, 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 tch... Tch, 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 tch. Tch a tch. Tch, tch, tch. Tch, se Whats! Tch, tch. 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 Tch, tch. Vamos fazer em zerinha, zerinha. Vamos fazer em barbá. Se formos três é zerinha. Se formos os dois aí em barbá. Mas tipo, bro, falaste maninho bem da Jennifer e tal. O barbá é brincadeira, não vamos fazer em barbá. Falaste maninho da Jennifer e tal, bro. Queria saber, tipo, bro, se a Jennifer acordasse um dia, tipo, bro. Weave! Eu te quero, bro. O que é que tu dirias? Se não vieres, eu vou te dizer, mas por que é que tu dirias, bro? É minha irmã, gente. É minha irmã. Não tem como ela acordar ou... Ok, eu exemplo, né? Mas tipo, É minha cista, bro. Também não ia acontecer nunca isso. Mas, bro, antes de entrarmos para a cabine, bro. Bro, pede para colocar aquela instrumental ali, bro. Não, deixa ela ver. Coloca essa instrumental aí. Um minuto. Vamos lá, vamos lá ver essa instrumental aí, pessoal. Vamos gravar um beat com esses guys que dizem que fazem 100 beats por dia. 100 beats por dia, fam. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto.